Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e hoje a gente veio pedir a ajuda de vocês para melhorar o canal RTF. Isso mesmo, os vídeos do canal RTF estão precisando de legendas, tanto em legendas desde em português, para que assim eles possam ser feitos, legendas em inglês ou qualquer outro idioma que você tenha domínio. Então, ajuda a gente, colabore com o canal RTF, faça parte desse projeto. E para fazer isso, eu vou mostrar para vocês os passos para que você possa estar fazendo essa legenda. É muito simples, muito rápido. Lembrando que você só vai poder fazer isso a partir de um computador. Começando lá, caso você não esteja logado ainda no YouTube, a primeira coisa é clicar nesse botão e logar a sua conta do YouTube. Após você estar devidamente logado com o seu usuário na conta do YouTube, você vai no canal RTF. Pode através do link ou através da busca de algum vídeo. E a partir daí então, você pode escolher qualquer um dos vídeos que a gente tem no canal. Na lista de vídeos ali, você vai encontrar alguns vídeos onde tem um íconezinho CC, que é o Close Caption. Esses vídeos já tem legendas em português. Então, caso você domine a língua inglesa, espanhol ou algum outro idioma, você já pode estar fazendo a tradução com a legenda no outro idioma. E ou se você quer apenas fazer ele em português, você escolhe algum dos vídeos que ainda não tenha esse CC. Então, você vai selecionar o vídeo, caso você queira fazer em português, o vídeo que ainda não tem o CC, o íconezinho do Close Caption. Vai logo abaixo da descrição do vídeo, vai ter uma barra de ícones e você vai clicar no mais. Logo após o mais, você vai colocar em transcrição. Logo que você abrir, clicar ali no ícone transcrição, você vai ver que já vai ter uma legenda. Mas é uma transcrição automática do próprio YouTube. Não é uma transcrição correta. Então, você vai poder estar passando com melhor qualidade o que está sendo falado no vídeo. Você vai poder transcrever o que a gente está falando com uma legenda de melhor qualidade. Então, para efetivar isso, para você fazer isso, você vai clicar em cima do ícone legendas automáticas e vai em adicionar legendas. Fazendo isso, vai abrir uma nova tela, onde no lado direito, você vai clicar no ícone e escolher o idioma ao qual você vai fazer a transcrição. Caso você vai querer fazer a transcrição para português, observe português Brasil. Caso você clique apenas em português, seria para o português de Portugal. Então, nessa janela que a gente está apresentando agora, você vai poder dar o play no vídeo, ouvir o áudio e nesse campo de espaço que tem à esquerda, você vai poder, quando começar a escrever, ele vai dar um pause no vídeo, para que automaticamente você possa estar transcrevendo o que você acabou de ouvir no áudio do vídeo. E depois, você clica em play novamente, escuta o áudio e volta novamente a digitar a outra parte da legenda. Para cada frase nova que você precise adicionar ali, conforme vai o andamento do vídeo, é só clicar no mais e ele vai adicionar um novo espaço para a legenda. Então, galera, não adianta a gente brincar, escrever algumas bobagens ali, porque a gente tem que clicar para finalizar ali, enviar para análise. Então, ela passa por uma análise do próprio YouTube e passa por uma análise também do administrador do canal. Então, não adianta escrever muita bobagem, que de repente você vai estar perdendo o seu tempo só brincando. Mas a gente conta muito com a ajuda de vocês para fazer isso. A gente realmente acredita que o pessoal que gosta do canal RTF e vem dando um bom feedback, como a gente está tendo nos vídeos, eu acredito que a gente vai ter muito sucesso nisso aí também. Espero contar com a ajuda de vocês e da minha parte, contem comigo para o que eu puder ajudar se você está aqui. Por hoje é só e até a próxima.